Porque estou chegando aqui no nosso cofre, junto com ele, que vai dar três chances para o Facebook. Tá bonzinho? Macaxi Mordom! Tá muito bonzinho, gente? Macaxi Mordom! É isso mesmo! Vamos sortear... Vamos sortear não. Vou escolher três... Três, né? Pessoas... Do Facebook. Que comentaram no Facebook. Exatamente. Facebook JP News. Facebook Cultura TVC. Por favor, Dona Mari, diga a senha. A senha? A senha. 0-9-tarará-tarará. Viu que você sabe? 0-9... Viu que você sabe? Tarará-tarará. Você sabe, você fica escondendo o ouro. Esse programa é de família. Eu exijo respeito com os nossos telespectadores, barra ouvintes. Olha, o Israel Espíndola, que sabe da senha. Se fosse vocês, colava nele. Quando vocês encontrarem ele aí, sabe, zanzando nas ruas de Três Lagoas... Já falou, Israel? Passa aí a senha do cofre. Passo não. Passo não. Passo não. Eu vou começar já com a Aline Arcanjo. Aline. Valendo para a Aline Arcanjo a quantia de... 380 reais. Vai, Aline. Qual que é a senha da Aline? 0-9-14. Gente, vamos lá. Será, meu Brasil? 0... 9... 1... 4... Ai, meu Brasil. Ai, meu Brasil. Atenção. Ai... Não. Não foi dessa vez, Aline. Vai, vamos. Vai dando um tete, 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 dando um tete. Aviso, Edson Carlos, que o 0-9-8-7 a gente já colocou. Aqui, Edilene Veríssimo. Então, vai. Qual? 0-9-7-8. Zero. Ai. 9. Ai. 7. Ai. Ai. 8. Oi. Agora vai. Jesus. Ai. Vira a página, Cultura TVC. Olha eu aí. Olha eu aí. Olha o Ademário ali, ó. Ademário. Eu vou na Sabrina Jax. Sabrina Jax. Mas de novo? Ah, é? Já foi o 0-9-14. Ô, Sabrina. Já foi. Já foi. Eu vou na Sabrina Jax. 0-9-4-4? 0-9-4-4. Então, vai. 0-9-4-4. Oi. De novo. De novo. E agora? Jesus. Jesus. Vou nem falar nada. Fala. Fala. Tem que abrir esse cofre, Israel. Tchau. Tchau.